Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo por mais um vídeo do canal. E nesse vídeo vamos aprender como personalizar as alertas padrões do navegador. Sabe aquelas alertas que aparecem quando o usuário coloca uma senha errada, não coloca o e-mail, né? Ou quando tem uma confirmação de senha e as duas senhas não batem, né? Então vai aparecer uma alerta aqui no navegador para dizer que tem algo errado. A gente vai aprender nessa aula como personalizar essas alertas. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, tá? Isso ajuda muito o YouTube a compartilhar mais esse vídeo e dessa forma você vai ficar dentro também de tudo que eu posto aqui no canal. Muito importante, se inscreve e deixa seu like, ok? Vamos lá. Para personalizar essas alertas, vamos ver primeiro como que aparece, tá? Eu não coloquei e-mail, não coloquei senha, eu vou fazer login. Vai pedir para mim para colocar, né, para informar o meu e-mail. Eu vou colocar o e-mail, só que eu não vou colocar senha. Vai pedir para mim para colocar uma senha, ok? Se você colocar qualquer senha, uma senha errada, vai pedir também, né, que não encontre nenhuma conta com esses credenciais. Então você está informando, na verdade, que não encontre nenhuma conta com esses credenciais. A gente vai aprender como você pode personalizar essas mensagens, tá? Existem várias formas de personalizar essas mensagens. Vamos utilizar duas formas aqui nessa aula. A primeira forma é utilizar um pop-up personalizado do seu jeito para poder criar essas mensagens. Por exemplo, eu criei aqui um pop-up com e-mail sem a inválida. Então tem algo errado nos credenciais do usuário, ok? Só que, utilizando pop-ups, você vai precisar de muitos pop-ups, né, de acordo com a informação, né, de acordo com o erro, tá? Mas existem outras formas de a gente resolver isso também. Essa aqui é a primeira forma. Segunda forma. Você pode utilizar um plugin, né, de alertas que tem esses tipos de alertas mais bonitas, ok? No caso, a gente vai utilizar esse OpenTost aqui nessa aula. Você pode baixar esse plugin gratuito e é bem leve, ok? Como que funciona esse plugin antes de tudo? Esse plugin, você apenas cria um... Vou colocar aqui um botão, né, para gerar uma alerta. Ok? Você vai aqui no Plugins, Toast, e você vai criar aqui a sua alerta. Só isso, tá? Então pode colocar um título. Pode deixar vazio também porque é opcional. A mensagem, clicar aqui testando, ok? Só isso. Aqui você pode mudar a cor do fundo, a cor do título, a cor da mensagem, né, o posicionamento. Você vai estar no topo, você vai estar no centro e outros, ok? Você tem essa opção. Só para a gente testar rápido para ver como que vai aparecer essa alerta. Clicando aqui, aparecer a alerta, ok? Muito simples, muito rápido. Então vamos utilizar esse plugin para poder personalizar as notificações. Agora como que eu faço para identificar o erro, né, quando ocorre um erro aqui na página, para poder mostrar essa mensagem. Vamos lá. Primeira forma. Você vai criar um evento. Vou até excluir esse botão, né, para não ficar confuso. Você vai criar um evento. Um novo evento, tá? Vai aqui no general e a última opção é, traduzindo, né, quando ocorre um erro. Clicando aqui. Beleza. Quando ocorre um erro aqui, você quer que aconteça. Então aqui você tem essa opção de mostrar uma alerta, ok? Beleza. Mostrando essa alerta, a gente tem várias opções, várias formas de fazer isso, de resolver essa questão. Mas vamos lá, um por um, tá? Vou colocar o seguinte, quando ocorre um erro, eu vou mostrar uma mensagem. Essa mensagem, eu posso colocar o seguinte, o workflow, o erro do workflow atual, tá? Message, que é a mensagem, ok? Então, não vou mexer mais nada, eu só coloquei assim, quando ocorre um erro, tá? Para achar esse evento, você vai aqui no general e a última opção. Beleza. E aqui você vai mostrar a alerta, plugins, mostrar a alerta, ok? Então, se você clicar aqui, você pode tirar o título e aqui você pode buscar o erro do workflow atual, message, que é a mensagem. Beleza. Vamos testar na prática para a gente ver se já está funcionando. Beleza. Agora, eu vou colocar, não vou colocar nada, vou apenas clicar aqui em login, tá? Fala, informa o endereço de e-mail. Percebe que eu já estou recebendo esse erro, né? Aqui, vou colocar o e-mail, agora, não vou colocar a senha. Vamos ver. Fala, informe uma senha. Show de bora, ok? Outra forma, vou colocar aqui uma senha. Não encontramos uma conta com esses credenciais. Percebe que com apenas uma ação você consegue mudar completamente, tá? Completamente a forma que aparecem esses erros no seu projeto. Beleza. Essa forma é utilizando aquele plugin. Agora, para utilizar o pop-up, vai ser quase a mesma coisa, tá? Só que tem um detalhe muito importante. Se eu colocar assim, quando o call.io mostra o pop-up, qualquer coisa que acontece aqui vai mostrar o pop-up. Só que o texto, a mensagem vai ser a mesma. Olha só. E-mail e senha é inválido, mas não coloquei nada. Agora, se eu coloquei o e-mail, vai ser a mesma coisa, tá? Então, como que você faz para resolver isso? Para resolver isso, eu preciso que essa mensagem seja uma mensagem dinâmica, tá? Como que você faz isso? Eu vou criar um custom state. O custom state é uma avaliável que você cria na página para poder guardar uma informação, ok? E você vai definir o que vai ser essa informação. Então, eu vou clicar aqui nesse pop-up e vou criar uma avaliável. Você vai clicar nesse ícone I, tá? Adicional custom state, tá? Vou dizer que vai ser message. Opa, 2S. Do tipo texto, beleza. Agora, esse texto que eu tenho, eu não vou buscar, eu não vou colocar um texto estático, eu vou colocar um texto dinâmico. Eu vou clicar aqui, eu vou buscar o pop-up, senha inválida, message, tá? O que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou dizendo que essa mensagem tem que ser o valor da avaliável que eu criei, beleza? Agora, quando eu clico aqui, ó, quando ocorre um erro, na verdade, eu vou mostrar o pop-up, mas antes de mostrar o pop-up, eu vou acrescentar mais uma opção. Eu preciso definir o valor da avaliável. Eu vou aqui no elemento, action, set state, tá? Em qual elemento tem a sua avaliável? No pop-up. Qual é o nome? Message. Qual vai ser o valor? Vai ser o erro do workflow atual, message. E dessa forma, sempre vai ser a mensagem certa, ok? Só para evitar aqui um delay na hora de trocar a mensagem, eu vou colocar essa ação antes, tá? Pronto. Vamos ver na prática agora. Você está atualizando aqui a nossa página. Vamos lá. Se você clicar aqui, não coloque nada. Póvala informa o endereço de e-mail, correto. Agora eu vou colocar aqui o e-mail. Vai pedir para mim. Póvala inseriu uma senha. Show. Vou colocar uma senha errada. Não encontramos uma conta com essas credenciais, ok? Olha só como que funciona. Agora, caso você queira mudar essas mensagens, você pode trocar esses textos, tá? Essas mensagens. Como que você faz isso? Você vai aqui no settings, tá? Languages. E aqui abaixo tem os textos e aqui tem os eventos, tá? Quando acontece aquele evento. Então, tem aqui o link de confirmação. Tem tudo aqui. Vamos ver os mais utilizados, né? Ó, e-mail não válido. No e-mail. Esse no e-mail é aquele que aparecer lá, né? Fala de informar o meu endereço de e-mail. É quando o e-mail está errado. Vou colocar aqui. Tem que colocar um e-mail. Nossa, meio grosso, mas só para a gente que está rápido aqui. Tá? Tem que colocar um e-mail. Perceba que eu mudei a mensagem, ok? O código é no e-mail, tá? Então, eu vou atualizar aqui a página. Eu vou clicar aqui. Pum. Tem que colocar um e-mail. Eu já consigo personalizar, né? Essa letra. Mas dá um ponto Z aqui porque essa mensagem está mais formal. Ok? Então, você consegue fazer isso para todos. Agora, outro caso muito, muito importante. Caso você queira mostrar um pop-up personalizado, um pop-up específico, para um caso mais específico. Como que você faz isso, tá? Vou pegar aqui um caso. Bom, vamos utilizar o que a gente está utilizando aqui agora, tá? Eu vou duplicar esse pop-up. Vou clicar aqui nesse pop-up e vou dar um ctrl T, tá? Esse pop-up eu vou chamar de sem senha. Só para a gente ver, eu vou tirar esse texto e vou colocar aqui, sem a vazia. Beleza? Deixa eu trocar essa cor para verde. Por que esse caso? Pode ser que no seu projeto você tenha um tipo de alertas. Você, por exemplo, né? Vamos ver os tipos que a gente tem aqui nos settings. Deixa eu ver. Ó, por exemplo, né? Este arquivo é privado, ou seja, favor, selecione o arquivo para fazer o upload, tá? Bom, suporte que você quer colocar uma mensagem específica para esse tipo. Aí, nesse pop-up, você quer colocar qual é o tamanho ideal, tal. Como que você faz isso? Eu não vou utilizar esse modelo. Mas o que eu vou fazer aqui agora vai ser válido para qualquer um que esteja aqui, tá? Mas a gente vai utilizar esse favor, informe uma senha que é mais rápida. Como que funciona? Então, eu tenho dois pop-ups, tá? Esse aqui é o padrão e esse é o personalizado. Ou seja, né? É diferente dos demais. Eu quero mostrar esse pop-up para um caso específico. Até porque ele pode ter mais elementos, pode ter mais coisas aqui para parar para o usuário. Como que você faz isso? Aqui no evento, né? Vou acrescentar mais uma ação. Vou mostrar o pop-up, tá? Show sem senha, que é aquele pop-up personalizado. E aqui eu vou dizer o seguinte. Isso só pode acontecer, tá? Quando o erro do workflow atual, code, é no traço password. Deixa eu ver. Opa, P maiúscula. Password. Ou seja, sem senha. Aonde eu achei esse código? Esse código é o mesmo código que está aqui, tá? No password. Ok? Então, eu estou dizendo que isso só pode acontecer, só pode aparecer quando o código é no password. É quando o usuário não colocou a senha. Agora, para evitar que ocorra os demais, eu vou pegar essa condição que eu coloquei aqui. Eu vou colocar isNut, tá? Aqui, isNut. E pronto. Então, aqui vai mostrar quando não é no password. E quando é no password, vai aparecer esse, tá? Então, só para resumindo. Quando é qualquer outro tipo de alerta, vai mostrar o primeiro. E quando é uma alerta de informe e senha, vai mostrar esse segundo. Olha só. Olha só. Você consegue mostrar para uma mensagem específica. Você só precisa procurar aqui o código da mensagem. Beleza. Então, se eu coloco aqui nada, vai pedir para mim, né? Informe o endereço de e-mail. Agora, se eu coloco o e-mail sem senha, sem a vazia, tá? O pop-up personalizado que eu coloquei. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tem dúvida ou qualquer outro pedido, né? De aulas mais simples para colocar aqui no canal, deixa nos comentários que eu vou ficar feliz de gravar uma aula para te ajudar. Ok? Um grande abraço. Te espero em uma próxima aula.